Inter já gastou mais de 37 milhões em negociações nessa temporada, além disso o Inter volta a abrir negociações por Brian Rodrigues, vou te trazer mais detalhes sobre essa negociação E também vamos falar sobre a estreia no dia de hoje do volante Bruno Gomes, que deve estrear no comando do técnico Alexander Medina E eu já começo aqui com a possível escalação que deve ir para a partida de hoje, que deve ter Kehler no gol Na direita Heitor, Bruno Mendes, Kaique Rocha e Moisés, ou uma possibilidade também do PV O meio de campo com Rodrigo Dourado, Liseiro ou Lindoso, um pouco mais à frente com Bosquilha, Maurício e D'Alessandro E na frente Matheus Cadorini ou David Esse deve ser o esboço e a tendência de escalação para o que o Medina deve mandar a campo com as informações que nós conseguimos colher ao longo dessa semana Já que o Inter deve priorizar o jogo do próximo Clássico Grenal e também o jogo que abre a Copa do Brasil contra o Globo Lá no Rio Grande do Norte, um jogo muito difícil onde o Inter vai viajar muito, basicamente vai ter uma viagem muito desgastante E até por isso o Inter quer, digamos, dar uma preservada no jogo contra o São José Já que o Inter depois vai ter uma semana para conseguir descansar para o próximo jogo do Clássico Grenal Eu já começo aqui abrindo com mais informações, só antes, não esquece de dar aquela força aqui no canal Deixando o teu gostei nesse vídeo ou o teu likezinho Que não custa absolutamente nada, tu não vai perder mais de um segundo só apertando o botãozinho do gostei E se tu ainda não te inscreveu, te inscreve no canal aí no botãozinho vermelho que tá aparecendo aí embaixo Lembrando, não esquece de ir às redes sociais do canal, tanto Twitter como Instagram Arroba, canal do TN, tudo junto e tudo minúsculo Lá tem sempre informações antecipadas, informações exclusivas E lá eu também tô sempre respondendo as perguntas de vocês Então não esquece de seguir, até porque tá tendo sorteio de uma camiseta do Internacional Que tu pode ganhar de forma gratuita, tá bom? Então eu vou partir para mais informações aqui sobre o Internacional Falando sobre esses 37 milhões que o Inter já gastou nessa temporada Depois da venda do Iroalberto Por mais de 20 milhões de euros Que deu mais de 100 milhões de reais aos cofres do Internacional E mais algumas outras negociações Como o atacante Vinícius Melo Que foi vendido para o Charlotte dos Estados Unidos por 10 milhões O Inter gastou já ao todo nessa temporada 37 milhões de negociações Por três reforços O primeiro e esse muito interessante O lateral Fabrício Bustos Custou cerca de 7 milhões de reais aos cofres Um pouco dessa dívida do Vitor Cuesta lá de 2017 Vale ressaltar que é cerca de basicamente 4 milhões Então realmente o dinheiro que o Inter gastou foi 3 milhões de reais E 4 milhões do que a outra gestão ficou devendo Ao todo 7 milhões pelo Fabrício Bustos Outros 10 milhões de reais na contratação do atacante David Que veio do Fortaleza Por cerca de 1 milhão e meio de euros Foi outro jogador que o Inter adquiriu 10 milhões de reais também foi o valor que o Inter investiu E agora o outro jogador E esse o mais novo O Inter gastou cerca de 19.3 Arredondando para 20 com os impostos Marrone Foi o outro jogador que o Inter adquiriu Junto ao Mitla da Dinamarca Ao todo 37 milhões 20 do Marrone 10 do David E 7 do Fabrício Bustos Ao todo o Inter já gastou 37 milhões nessa temporada em reais Que em euros dá basicamente 7 milhões de euros Foi basicamente o Inter gastou Foi 7 milhões de euros nessa temporada Mas não para por aí O Inter ainda vai atrás de mais negociações Tenta comprar o zagueiro Kaique Rocha Que pertence a Sampdoria Que pode custar mais 7 milhões de reais Deve também comprar um outro zagueiro Um ponta e também um centroavante Que esse até pode ser a volta do Thiago Galeardo Mais o ponta E esse mesmo que eu quero falar agora no vídeo Vamos falar sobre Brian Rodrigues O Inter ainda quer mais um ponta para o seu plantel Além do atacante Marrone E do atacante David O Inter quer trazer Brian Rodrigues Para ser mais um ponta Como o Inter vai ter Copa do Brasil Comebol Sul-Americana E também o Campeonato Brasileiro Ao todo 3 campeonatos O Inter tem que formar um elenco um pouco maior Para conseguir ir bem nos 3 campeonatos Já que a meta no Inter orçamentária É ganhar a Copa do Brasil Ganhar a Sul-Americana E também ficar no G6 no Campeonato Brasileiro E para isso precisa ter um plantel Até por isso que o Inter volta a abrir negociações Pelo Brian Rodrigues de 21 anos O Inter volta a conversar Já tinha trazido a informação para vocês Que nos últimos dias avançaram as negociações E nesse momento ainda falta que o Los Angeles Contrate a reposição Só que o Inter já começa a ir por um outro caminho Tentar a compra do Brian Rodrigues Valores seriam um pouco altos A primeira pedida basicamente do Los Angeles Foi por 8 milhões de euros Por 50% dos direitos econômicos Esse valor o Inter nem pensa em pagar pelo Brian Rodrigues O Inter deve pagar no máximo Mas no máximo 4 milhões de euros O Inter não paga mais que 4 milhões de euros Porque daí a direção colorada acredita Que esse cara já custa um pouco Um valor um pouco mais acima O Inter que já fez uma proposta Inclusive para o Sebastian Vila do Boca Uma proposta muito parecida 4 milhões de euros também Que também foi recusada pelo Boca E agora o Inter tem um outro jogador do Boca Que é o zagueiro Gaston Ávila Esse que o Inter também fez uma proposta de empréstimo Que foi recusada E pode ser que volte Que também com uma nova investida Então o mercado de transferências no Inter Está muito agitado E deve o Inter gastar ao todo Ainda nessa temporada Mais alguns milhões de reais E isso se vale exatamente pelo fato Da venda do Roberto Da venda do Vinícius Melo Que também ganhou aos cofres do Inter Mais 10 milhões de reais E mais por duas vendas Que devem acontecer nessa temporada A primeira do João Péglon e do Léo Borges Que tem boas possibilidades de continuar lá no Porto Se os dois ficarem por dar O Inter pode ganhar mais 10 milhões de euros Que dão mais de 70 milhões de reais E além disso tem uma boa possibilidade do volante Johnny ser vendido para o futebol dos Estados Unidos Ao todo também o Inter conseguiria ao torno de 8 a 9 milhões de euros Com a venda do Johnny E só com o Léo Borges O Péglon e o Johnny O Inter pode conseguir novamente o mesmo valor do Roberto E arrecadar nessa temporada em vendas Até 40 milhões de euros Um valor que passando para reais Dão mais basicamente 240 milhões de reais E até por isso Isso explica porque o Inter está gastando um bom valor em negociações Para conseguir qualificar já o seu plantel Para conseguir a Copa do Brasil Que dá uma premiação muito interessante de 70 milhões Para conseguir a Sul-Americana Que a partir dos próximos anos Se tu ganha a Sul-Americana nesses anos A tendência é que em 2024 Tu já esteja no novo formato do Mundial de Clubes E caso o Inter ganhe a Sul-Americana nesse ano O Inter poderá estar no Mundial de Clubes Que agora vai ser disputado de 4 em 4 anos Então o Inter bastante agitado no mercado de negociações E ainda com boas possibilidades de conseguir a negociação do Brian Rodrigues Tá bom? Então essas são as principais atualizações do vídeo de hoje Eu quero que tu deixe aqui nos comentários qual o teu palpite para Internacional E São José ou São José Internacional Deixe aí nos comentários quanto tu acha que vai ser essa partida Não esquece de deixar o teu gostei De se inscrever nesse canal E ativar aqui o teu sininho de indicações E não esquece também de ir aos nossos parceiros Aqui no link na descrição Quero antecipar o teu GTS de forma gratuita Não esquece na Digital Money Simulação 100% gratuita No telefone que aparece na tela Ou no segundo link na descrição Pega o teu dinheiro lá em 24 horas Uma antecipação de até 12 anos também E não esquece também de ir no Ativo Ultra O melhor estimulante nesse momento 100% natural Dura mais de 4 dias Compra um Ativo Ultra no primeiro link na descrição Eu tenho certeza que tu não vai te arrepender Comprar lá no Ativo e faz o teste Tá bom? Então um grande aparato para vocês Volto agora no nosso pré-jogo Agora de noite Às 7h30 a gente volta com o nosso pré-jogo Aqui no nosso canal Valeu, falou e foi!